Cortar e soldar, qualquer um sabe, entender de geometria de suspensão e de engenharia de chassi, só quem assiste o canal Gaiola de Aço, o canal que ajuda você a construir o seu Project Car, a sua gaiola, o seu Kartcross, o seu Lock7. No vídeo de hoje, o vídeo vai ser um pouco diferente, o vídeo vai ser no CAD, eu vou responder a dúvida do Matheus Peorussi, ele está dizendo que a gaiola dele não está virando, a gente já está conversando, a gente está achando que o problema dele é a Arkman, o Arkman dele está errado. Ok? Então, vai ser dois vídeos, tá, Matheus? O Matheus é um inscrito nosso no canal, por favor, se inscreve aí também, faça como ele, dê essa força, tá? Então, serão dois vídeos, tá, Matheus? Para não ficar muito longo, tá, beleza? Então, chega com essa fiada, solta a vinheta e pau na máquina. Vamos começar com o Arkman, tá bom? Que é a geometria Arkman, tá, gente? Eu fiz esse desenho no CAD, essas medidas aqui, essas proporções equivalem a um carro de aro 15, com mais ou menos aí um metro e quarenta, agora se eu não me lembro, de bitola, mais ou menos a do Fusca aí, das gaiolas aí que a pessoa usa, tá bom? E, para ter geometria Arkman, o mais importante é existir esse trapézio quando você liga os pontos, né? Aqui é o pivô, tá? Aqui é a manga de eixo, tá, gente? Então, aqui é a ponta de eixo, a rosca, tá? Aqui é o pivô, tá? Onde vai o kingpin, onde a roda gira em volta aqui, tá? E aqui é onde é montado o pivô da direção, tá bom? Aqui vocês observem que, para a gente conseguir a geometria Arkman, tem que haver um ângulo entre essa reta aqui, que é a interligação de seis pontos, e essa reta aqui que está alinhada com o pneu, né? Essa superfície aqui está paralela ao cubo de roda, ao disco de freio e à própria roda, né? Ou seja, o ângulo formado por essa reta aqui e a roda, a orientação da roda, tem que haver um ângulo, né? Aqui, no caso aqui, 11 graus, tá? Ah, Anderson, então a minha gaiola, a minha kart cross tem que ter 11 graus? Não! Essa medida aqui, de 11 graus, eu obtive aqui. Esse chassi aqui, que eu fiz virtualmente, tem 2,55 metros de entre-eixo, né? E, para esse entre-eixo aqui, eu prolongando a salinha que interliga esses dois pontos, estes devem convergir no centro do eixo traseiro, tá bom? Então, isso aqui é que vai determinar a minha geometria Archman. Então, para esse desenho aqui, para essa medida aqui de 1,40m por 2,5m, né? Esse ângulo aqui é 11 graus. O seu kart cross, que é mais curto, provavelmente, que isso aqui, ou muitas vezes até mais largo, você vai precisar de outro ângulo, ok? Você tem que achar aí na tua oficina, você tem que esticar aí uma linha de nylon aí, laser, convergir aqui e achar essa geometria aqui. Eu vou virar essas rodas sempre para o mesmo... Todos os exemplos que eu vou dar aqui, é tudo para o mesmo ângulo, tá? Que, no caso aqui, é de 26 graus, tá bom? Então, o esterciamento da roda externa, para todos os exemplos que eu vou dar, é o mesmo. Então, a gente vai ver a variação na roda de dentro da curva, vai ver como varia. Mas a de fora da curva, a da esquerda, eu sempre vou manter. Então, aqui na geometria Archman, virando com 26 graus a minha direção, meu volante, eu vou ter aqui 29 graus. Você vê que tem uma diferença, né? De alguns graus de diferença entre a roda de dentro e a roda de fora. Ou seja, a roda de fora, ela virou mais, né? Mais 3 graus. E eu botei aqui do lado, um pneu do ladinho do outro, para você ver a diferença mais perceptível. 3 graus de diferença. Isso com 26 graus aqui da roda externa. Se eu virar mais a roda externa, essa diferença vai... Essa diferença de 3 graus, no caso, vai cada vez aumentar mais, ok? Então, isso aqui é o Archman, ok? E agora nós vamos para o zero Archman, tá? Que não tem Archman. Você vê que as linhas que interligam esses dois pontos, né? O pivô da roda e o pivô da direção, né? É paralela com a orientação da roda, do pneu, do cubo de roda, né? Se eu tentar aqui medir o ângulo, a própria AutoCAD vai me informar que as linhas são paralelas. Tá aqui no fundo do vídeo. E você observa que não tem um trapézio. Você tem agora um retângulo. Você não tem um trapézio. Então, se você tem um retângulo em vez de trapézio, você mediu aí no teu kart cross aí, na sua garra. Um retângulo, né? Ligando os pontos aí, você não vai ter Archman. O que vai acontecer? Quando você virar a sua direção, rodas paralelas. Tá vendo? Isso aqui é muito comum. Geralmente, a galera que constrói kart cross, carro, sem saber o que está fazendo, você sai só construindo, o pessoal geralmente tende a fazer a manga de eixo. Quando faz a manga de eixo artesanal, né? Tende a fazer a manga de eixo paralela, tá? E aí o resultado é esse aqui. Você não tem Archman, né? As duas rodas viram juntas. Eu botei uma do ladinho da outra aqui pra gente ver que são paralelas. Isso aqui já vai te atrapalhar a fazer curva. Manobrar, fazer curva fechada. Curva lenta, talvez a outra velocidade você não sinta tanto. Mas em baixa velocidade você vai perceber bastante. O carro não vai virar. Tem muita dificuldade pra virar. Essa roda aqui vai ficar brilhando com essa aqui. Conforme já mostrei lá nos vídeos anteriores. Inclusive, tá gente, esse vídeo aqui é meio avançado. Se você não entende o que é a Archman, só que a Archman, eu recomendo ver lá na playlist, pra entender primeiro, antes de vir pra esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui já é um pouco mais avançado, tá bom? Zero, zero, Archman. Aqui é o zero Archman. Beleza, gente? Geometria zero Archman. Ó. Beleza. Então agora vamos para a geometria pró-Archman, que é uma geometria que tem mais Archman do que necessita. Mais Archman do que esse aqui, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma geometria pró-Archman. Você observa que o trapézio, ele é muito mais agressivo do que o outro, né? Vamos medir o ângulo aqui entre essas superfícies aqui, ó. Aqui, ó. 22 graus, né? Você observa que naquela geometria Archman ali que eu botei, esse ângulo é de 11. Esse aqui é o dobro, 22, tá? Vamos virar essa roda aqui. Vamos virar essa roda aqui pra ver qual é. Isso é 34 graus. Você vê que a de dentro já virou bem mais que a de fora. E eu botei aqui do lado aqui pra vocês verem, né? Uma do ladinho da outra fica mais visível aqui a diferença. É o 8 graus de diferença entre elas. Então, isso aqui a gente chama de... Pro-Archman. Isso aqui é a Pro-Archman. Ela tem muito mais Archman do que deveria, tá? E, por último, eu dei uma exagerada aqui. Ela tá até aqui o ângulo aqui já. 26 graus contra 22 aqui do anterior, tá? 26 graus desse Archman aqui. Você vê que é bem mais agressivo esse trapézio aqui. Bem mais agressivo. Bem maior, bem mais agressivo. Tá? Vamos virar a roda aqui, ó. Agora, visivelmente, a de dentro da curva virou muito mais. Isso aqui tá no olhômetro já. Agora, aqui, ó, 49 graus. Olha que diferença grande de uma roda pra outra. Essa aqui virou muito mais, né? Então, aqui, ó. Uma do ladinho da outra. 23 graus de diferença entre uma roda e a outra, tá? Então, gente, esse aqui é o Pro-Archman, né? Ainda é o Pro-Archman, só que mais exagerado, né? Do que o anterior, aí, que é o Pro-Archman, beleza? Anderson, e existe o anti-Archman? Existe o anti-Archman. Vamos ver aqui. Esse aqui seria o anti-Archman, tá? Que é o caso aí que eu tô suspeitando, tá, Matheus? Da tua gaiola aí, do teu kart cross. Ele tá com o anti-Archman, tá? O trapézio está ao contrário, tá? Isso é uma das maneiras de ter o anti-Archman, tá? No segundo vídeo, eu vou mostrar que o anti-Archman também pode ser conseguido através de uma posição errada da caixa de direção, tá? Mas só pra você entender o que é anti-Archman, Matheus, nesse primeiro vídeo eu vou mostrar só a geometria, como é que é. Então, o trapézio tá ao contrário, tá bom? E ao virar a direção, você percebe que a roda de dentro está virando mais que a roda de fora, tá? Mais quanto? Só 20 graus. Então, a diferença aí de 6 graus aí, eu botei uma rodinha do lado da outra aqui, um pneu do lado do outro. A diferença é ao contrário, tá? A diferença é na parte de dentro, né? 7 graus. Aqui é 6, mas aqui o software é redondor pra 7. Esse é 6.8 alguma coisa, 9 alguma coisa. Então, você vê que a roda de fora virou muito mais que a de dentro. Tá? Então, você tem aqui um anti-Archman, tá bom? Esse aqui. Anti-Archman. É o famoso anti-Archman, ok? É o Archman reverso, né? Como a gente, o pessoal fala também. Archman reverso ou anti-Archman, tá? Aqui, gente, pra mostrar como o anti-Archman pode ser ruim, né? Um projeto de carro de rua. Aqui, em 26 graus, né? Tem essa diferença de 7 graus aqui, como eu mostrei, mas vou ser agora bem dramático, né? Vou virar mais aqui que 26. Olha o que acontece. Muito mais que os 26 graus, tá? Aqui dos outros exemplos. Eu virei 49 graus a roda de fora. E olha o que acontece com a roda de dentro, cara. Ela só virou em 26 graus. Aí eu te pergunto, você acha que desse jeito tua gaiola, teu kart cross vai fazer curva? Não vai fazer curva. Não vai mesmo. Isso é uma briga feia. Se eu for puxar de terra, então a traseira vai... Se a traseira for blocada, então ela vai empurrar a frente e vai passar reto. Não adianta. E quanto mais você vira, você vê aqui, se você comparar aqui com o ângulo aqui, ó. Aqui eu só virei em 6. Quanto mais você vira, pior é a defasagem da roda interna para a roda externa. Aqui, ó. Só para fazer comparação, 23 graus. Tá vendo? Então o anti-Arkman, ele é catastrófico para um carro de rua. E, Matheus, isso aqui que eu acho que está... Essa geometria aqui, que deve estar lá na tua gaiola. Não quer dizer necessariamente que você botou a mangue deixa invertida, não, tá? Eu vou mostrar no outro vídeo. Isso aqui acaba acontecendo de acordo com a posição da carreiração, mas aí é outro vídeo para não ficar longo, tá bom? Então é isso aí, galera. Obrigado aí por assistirem. Se inscreva, curta e compartilhe. Não estou pedindo pix, estou pedindo um like, um compartilhamento e uma inscrição. É de graça, não custa nada para você. E me ajuda. Então deixa esse pão duro e dá um like que é de graça. Valeu? Então, David the Pump, just walk away.